E aí galera, estamos começando aqui já o nosso segundo vídeo da nossa série curiosidades curiosas Antes de eu começar a mostrar as coisas do vídeo galera, eu quero pedir desculpa aí pela galera pelo primeiro vídeo Houve um bug aí na hora da decodificação do vídeo aí no YouTube, por isso que deu aquele erro lá da imagem ficar balançando e o áudio não saiu nas melhores qualidades Então galera, eu estou muito animado com essa série, vamos começar aqui já o nosso segundo episódio Galera, esse segundo episódio vai trazer curiosidades que eu, se a do primeiro eu já não sabia galera, dessas eu nunca nem imaginei Galera, também antes de começar a mostrar as curiosidades, agradecendo aí ao Minecraft Sem Limites por estar aí ajudando nós E vamos começar logo a nossa gravar A primeira curiosidade é que, dá pra fugir de um Creeper quando ele for explodir na gente Quando ele for explodir em cima da gente assim, dá pra fugir da explosão de um Creeper E tipo, sair de, ficar perto dele e explodir e não tirar zero de dano Eu vou, já até escrevi errado aqui Passei pro Survivor Eu vou ensinar pra vocês, eu vou spawnar um Creeper aqui Aonde eu posso spawnar Opa, tô no Pacífico Agora sim tá certo Coloca o Creeper, deixa eu sair de perto dele Eu vou ensinar pra vocês como escapar da explosão do Creeper Vocês esperam chegar perto de você Na hora que ele começar a chiar Você pausa o jogo Aí você vem aqui, salvar e voltar para o menu inicial Sai do jogo Você entra de novo Aí entra no mapa Quando você volta no mapa Galera, se liga na minha barra de HP Perdi zero De agora em diante, né Eu tenho certeza que muito noob aí vai tá usando isso agora Pra não morrer Agora a nossa segunda curiosidade Eu já tô aqui com as minhas esmerolas Game Mod 1 Eu vou pegar aqui um ovo de aldeão É possível bugar os aldeões E pagar menos e levar mais Eu vou spawnar um aqui Isso também funciona no Survival, viu galera Aqui no caso Deixa eu só limpar meu inventário aqui Cheio de tesouros Que foi quando eu tava testando O bug Olha aqui Tipo uma coisa mais Melhor pra eu explicar Deixa eu ver o que esse troca É, esse aqui é uma coisa boa Olha galera Basta você Você vai segurar a Shift Que nem esse aqui Troca um esmeralda por pó de redstone Você vai segurar a Shift Vai clicar Não Você vai colocar ela aqui E vai segurar a Shift E você vai clicar aqui E ainda tô segurando o Shift Você clica Comprou tudo Aí vocês podem ver que As esmeraldas que estavam aqui Desapareceram Mas o que eu faço Eu tô segurando o Shift ainda Eu aperto o Ask Pra sair desse inventário do aldeão Segurando o Shift ainda Quando eu aperto o Ask Olha o que acontece Eu continuo com as Com as redstones E as esmeraldas Continuam aqui E vocês podem ver Que sumiram Muito a pouca esmeralda E pelo fato De ter muita redstone Esse bug também Funciona com vários itens Também que os aldeões Vendem Na questão deles Da gente poder trocar isso E enrolar eles Aqui no caso É um relógio Eu vou segurar a Shift É... Peraí que não deu Deixa eu pegar mais esmeralda Lembrando galera Que esse bug só funciona Pra itens Que... Cumulativos Que dêem pra se acumular No caso aqui Joguei esmeraldas no chão Ela volta mais Isso só funciona Com itens acumulativos Por que eu não usei esse aqui? Porque isso não é um item acumulativo Ele não fica Um em cima do outro Galera E a nossa terceira curiosidade Do vídeo de hoje É uma curiosidade Muito épica Galera Eu vou estar ensinando pra vocês No Survivor Como atravessar A... Camada de Bedrock Sem morrer Galera Então eu vou ensinar vocês A atravessar uma rocha inquebrável E ainda não morrer lá Naquele local Deixa eu descer aqui Já preparei um lugar aqui Mais ou menos Mas vocês vão poder fazer isso Minerando Zero Pronto O que vocês vão fazer? Eu tô na barreira de Bedrock Dá pra ver essas partículas Pretas subindo aí Eu acho que dá pra vocês verem Eu tô com a textura Muito bacana Bem ali Estela O que você vai fazer? Você vai botar um bloco no chão Galera Coloquei meu bloco no chão Eu vou empurrar o barco Pra ele dar uma andada E bugar Aí vocês podem ver que ele deitou e bugou O que eu vou fazer agora? Eu vou entrar simplesmente Entrar nele Vocês vão prestar atenção Deixa eu só ver Tem uma ação suave Tem que deixar ela no máximo Pra eu melhor Ficar melhor pra explicar pra vocês Aí vocês entram no barco Quando vocês entrarem no barco Bum Galera Eu tô Naquele lugar da rocha matriz Eu não sei se vai dar pra vocês verem direito Eu vou tomar uma poção aqui Eu vou passar pro criativo Mas vocês podem ver que eu não tô tomando dano Galera M mod 1 Vou tomar uma poção aqui De visão noturna F5 agora né Deixa eu ver se dá pra ver O player Aí vocês podem ver que não dá pra me ver Mas dá pra ver a estrela E tudo mais Dá pra ver a lua galera Deixa eu ver se eu consigo encontrar o sol Show Time 70 É Não dá pra encontrar Achei o sol galera Olha lá o sol Amanhecendo E eu tô caindo Na barreira da rocha matriz Vou voltar pro survival Pra gente terminar esse vídeo Né Nosso terceiro episódio Nosso terceiro Nosso segundo episódio Já da nossa série Curiosidades Curiosas Juntamente aí com um blog Que tá colaborando bastante Aí com a gente Que é o Minecraft Sem limites galera Então Nessa visão De um pôr do sol Meio bugado Eu vou terminar o vídeo De hoje galera E Muito obrigado E até a próxima Agradeço A todos que estiverem assistindo Se você gostou do vídeo Clique em gostei Se gostaram bastante do vídeo Favoritem ele E se é a primeira vez Que você tá vendo o vídeo E no nosso canal Se inscreva Valeu E até a próxima Ah é galera E pra sair daqui Basta você sair do mapa E entrar de novo Quando você entrar de novo No mapa Pronto Você tá de volta E sentado no seu barco Falou galera E adeus